Ah não! Quem mentou que tem que tomar banho todo dia? Vamos lá, né? Como essa água está fria Eu não consigo tomar banho Se esquenta, sai só as gotinhas Se eu abro mais, fica gelado Tomar banho nesse frio é sem condições Já sei, vou usar esse lenço e ir pro edredom Só mesmo desse jeito pra me aquecer Enrolado nesse monte de edredom Parece que estou morando no sul Será que essa noite acnebou? Como é que tem gente que gosta do frio? Nossa, acho que uma meia vou botar Quando é que é o verão, minha gente? Hoje meu pé tá gelado igual um picole Não é normal, não gosto de frio nem a pau Hoje sonhei que na praia eu ia acordar Quem dera se esse sonho pudesse realizar Hoje meu pé tá gelado igual um picole Não é normal, não gosto de frio nem a pau Hoje sonhei que na praia eu ia acordar Quem dera se esse sonho pudesse realizar Agora eu quero saber de vocês Aí onde vocês moram também está muito frio Deixa aqui embaixo nos comentários Vou interagir com todo mundo, hein? Tchau! 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 Tchau!